E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos de Steve, eu não sei o porquê, mas estamos e hoje a gente tem o servidor completamente pra gente, mano. Então a gente vai poder trollar, a gente vai poder fazer o que que a gente quiser, meus garotos. Hoje é o nosso dia, é o dia de fazer trollagem, ou não, não sabemos, talvez o segundo vídeo, quer dizer, o próximo vídeo de Minecraft ADR, seja uma trollagem. Vai depender muito, muito de vocês, tá? Se esse vídeo for bem, ok? Se esse vídeo for muito bem, galera, eu trago um vídeo de trollagem pra vocês, ok, galera? Mas isso vai depender de vocês, ok? Se vocês curtirem esse vídeo aqui. Tem que deixar muito, muito like nesse vídeo aqui agora, pra eu vir aqui com um vídeo de trollagem nesse canalzinho, ok, galera? Bom, o que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ok, pra eu vir aqui em cima, que eu não cheguei a vir ver o que que eu fiz aqui, né? Pra quem não sabe, em um dos episódios eu estraguei a nossa base, né? Eu estraguei a nossa base, então, infelizmente, foi tudo pra água aba... Ah, você não fez isso, velho? Você não fez isso? O que é isso aqui? Um passarinho? Tá, ó, aqui temos um monte de coisa, temos um monte de itens, temos um monte de baú e tudo mais, cara. E eu quero ver, eu quero ver o que que a gente pode ganhar com isso aqui, mas, pelo visto, a gente só tá ganhando... Pera aí, já veio gente aqui, ou é impressão minha? Se pá, já veio gente aqui, né? Ah, se pá, já veio gente aqui. Pera aí, deixa eu tentar ir pra esse lado aqui, velho. Opa, aí sim, meu filho. Aí sim, hein? Aí eu vi sucesso. Pera aí, pera aí, que eu tô muito mal aqui, velho. Eu tô morrendo aqui toda hora. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que me proteger um pouco, né? Vai. Vamos nos equipar aqui. Olha só, estamos com uma espada muito boa também, né? Essa espada aqui é uma das melhores, então, a gente não precisa nem se preocupar muito. Mas, mesmo assim, né, velho? Nunca se sabe, né, velho? Nunca se sabe os bichos que a gente vai ter que enfrentar nesse bicho aqui, velho. Eita! Mas, galera, sério! Essa série, galera, tem uma playlist só pra vocês aí, tá, gente? Então, se vocês querem conhecer a playlist, vai... Ai, nossa, que burro que eu fui. Eu acho que não temos nada aqui, né, velho? Aqui, eu provavelmente não tenho nada, não. Eu acho meio difícil. Acho meio difícil ter alguma coisa aqui. Na boinha, eu acho bem difícil ter alguma coisinha legal aqui, velho. Acho que não tem nada, não. É, eu acho que não, não sei, velho, não sei. Eu tô andando aqui, não tô encontrando nada, então, eu acho que aqui, nesse lugar aqui, é meio furada, velho. Tá achando que é meio furada, mas você vê que tem uns caras se batalhando aqui, ó. Tem uns caras lutando aqui do lado, e eu não sei se é legal eu ir ali, né? Mas tudo bem, vamos ver aqui, e depois, galera, eu marquei no meu waypoint um lugar secreto de alguém, que eu não sei se é de alguém, na real. Mas é de alguém, provavelmente é, porque é um lugarzinho muito secreto ali, e eu quero mostrar pra vocês. Cara, eu acho que isso daqui não tem lugar pra ir, velho. Eu acho que isso daqui é nada, mano, não tem nada pra fazer aqui, né, velho? Não tem nada, né? Eu tô achando, velho, tô achando que eu tô sendo trollado, velho. Aí eu já tô achando que eu tô sendo trollado, velho. Não, não é possível. Mano, isso daqui é muito bom, né, velho? Meu, isso daqui é muito bom, velho. Tá, deixa eu... Cara, eu acho que não tem nada aqui, cara. Eu acho que não tem nada, velho. Eu tô sendo um cara burro de tá subindo tudo aqui, velho. Pra nada. Saca? Deixa eu ver. Ó, temos... Ó, temos coisa lá em cima. Temos alguma coisinha lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo jogar meu portal aqui. Putz, eu não consigo, velho. Deixa eu ver. Acho que eu consigo pular mais pra cá. Tá, acho que eu consigo pôr... Aí, consegui pôr meu portal ali. E vamos ver o que temos pra aqui. Ah, temos um bloco lá, temos um bloco lá. Parece que é um bloco de... 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 Como é que é o nome? De esmeralda. É, é só um bloco de esmeralda. Ah, que chongo, velho. Ah, que chongo. Nossa, eu jurava que era alguma coisa boa e tal. Mas não. Só bloco de... Ah, aí trollou. Aí eu não gostei, hein, velho. Aí eu achei meio troll, velho. Deixa eu jogar isso aqui. Deixa eu ver se cai em algum lugar certinho. Eu tenho que ir na... Qual era o da dungeon, mano? Não é da dungeon. É um lugar secreto, velho. Pera aí, gente. Eu vou ver aqui. Ok, galera. É o B de base secreta, tá? Então... Ah, não. Eu já consegui... Eu já consegui colocar o rosinha, já. Então eu vou... Aí. Beleza. Ok. Base secreta. Aí vou eu, então. Bom, é pra... É pra onde? É pra onde? Pra onde? Nossa, é pra lá, velho. Olha que chongo que eu sou, velho. Meu, eu sou muito burro, velho. Ó, foi aqui onde que o Kibox conseguiu me trollar, né, velho? Safado. A gente é dos três carpinteiros lá e ele fica me zoando aí, né? Três carpinteiros, né? Os três mosqueteiros, mas tudo bem. Bom, aqui tem várias mortes, né? Desculpa, tá, gente? Vou tirar isso daqui. Pera aí. Ai, 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 ai. Bicho, não. Opa, esqueci que eu tô com espada forte, né? Mas tudo bem. Deixa eu tirar as coisinhas daqui, gente. Esses deaths aqui. Ok, galera. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos ver o que a gente pode encontrar nessa base secreta aqui, galera. Eu estou muito, muito, muito louco, mano, pra saber o que que vamos ter por aqui, né? Bom, deixa eu fazer assim. Ai, não, não. Aí, aí tá trolando. Aí, beleza. Bom, ah, não. Eu tô com fome, velho. Tete brinques. Tenha comida aqui, por favor. Ah, não tem comida aqui, velho. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou sobreviver isso aqui, velho? Olha o tanto de bicho. Eu nunca vou conseguir chegar na base, velho. Eu nunca vou conseguir chegar na base, velho. Vamos colocar a tocha aqui. Pelo menos só isso, velho. Só isso daqui. Só pra iluminar o dia, né, velho? Iluminar o dia. Tá certinho. Parabéns aí, Stux. Olha, temos uma vila pra esse lado. Tá, temos uma vila pra esse lado. Uma menina ali. Eu não sei o que que essa menina tá fazendo aqui, mas tudo bem. Vamos deixar ela. Vamos deixar ela. Temos um zumbi lá. Eu me lembro que era por aqui, ó, velho. Ai, esse zumbi tá vindo em mim, mano. Ele vai muito me matar. Nossa, não me matou, velho. Beleza, beleza. Vamos continuar, então, galera. A base está chegando perto. E olha só o que que a gente vai encontrar nela, mano. É muito louco, velho. Vocês não têm ideia do que que tem nela, velho. Ou tem, né? Se vocês souberem de quem é essa base, galera, por favor, me falem aí nos comentários, tá? Eu vou matar esses bichos aqui, ó. Aqui, né? Eu não sei o que que eles estão fazendo aqui. Ai, que aconteceu na minha perna, velho. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na calmaria, né, velho? Vamos na calmaria. Vamos jogar um portal aqui, né? Nunca se sabe. Oxi. Ah, é o começo da nossa aventura, velho. A gente começou mais ou menos ali, velho. Que legal. E a base dessa pessoa tá por aqui, mano. Olha ali, ó. Tá vendo esse b aqui? Significa que a gente já está muito próximo de onde a pessoa fez a base dela, galera. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha. O que é isso? Hã? O que seria isso aqui? Bom, eu não sei, mas vamos lá ver. A base secreta dele tá chegando, galera. Meu Deus, tem muito bicho aqui. Tem muito bicho. Ai. Tem muito bicho. Tem muito bicho. Tem muito bicho. Não, 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 não. Meu Deus, aquele zumbi era muito forte, velho. Não sei nem como é que eu consegui matar ele, velho. Meu, tem muito zumbi aqui. Tem muito zumbi aqui. Mata, mata. Mata. Eu não tô olhando pra trás, velho. Deixa eu ser burro, mano. Vai, só mata esse cara, vai. E vamos pra cá. É agora, galera. É só descer aqui. Só descer aqui. Beleza. Beleza. Vamos dar uma quedinha assim, ó. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, conseguimos. Chegamos na base secreta, galera. Vamos ver. Aqui tinha baús. Ó, ainda temos baú. Isso daqui é uma base secreta, galera. De alguém da ADR, mano. Será que tem como saber quem era? Era do Senhor Pedro. Encontramos a base secreta dele, velho. Legal. O que a gente pode fazer com esses itens aqui, velho? Olha, ele tem bastante itens massa, velho. Ó, eu vou roubar isso aqui. O cacto, porque eu gosto de cacto. Mentira, porque tem um item muito forte pra fazer com o cacto. Mas, enfim, ele tem gunpowder também. Eu adoraria um pouquinho de gunpowder, velho. Ou comida, né? Mano, aqui, ó. Ele tem comida. Eu vou jogar isso aqui fora. Isso aqui. Eu vou jogar... Eu já pego isso aqui. Vou jogar isso aqui fora. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Bloco de esmeralda. Pra quê, né, velho? Pra quê? Bom, pegamos isso daqui. Vamos comer. Porque a gente tá muito precisando comer. Vou pegar bloco de esmeralda dele. Tô roubando mesmo. Tô roubando e depois eu falo pra ele, ó, amigo. Eu peguei tuas coisinhas ali e depois eu te ajudo a fazê-las. Né? Porque a gente é assim, galera. Quando a gente pega alguma coisa de alguém, a gente avisa, tá? Tem que avisar, sim. Lá na CaldaDR. A gente chega e avisa. Ó, peguei tuas coisinhas lá, tá, mano? Ó, esse daqui é fake, ó. Mas eu vou quebrar. Não, não vou quebrar, não. Não vou quebrar. Mano, que loucurada, né, velho? Olha aqui a base dele, velho. Eu e a Miss, tava na livestream dela. E a gente tava usando aquele bloco que quebra mó rápido, sabe? Aquele Mind Dream. E a gente acabou passando pela vila dele, pela base dele. Aí eu falei, meu Deus, uma base secreta. Aí a gente veio aqui e pegou todos os minérios aqui, mano. Os asas, os asas, velho. Nossa, o cara pegou todos os minérios daqui mesmo, né? Que loucão. E olha só outra coisa, galera. Eu tô pegando bastante titânio. Tá? Eu tô pegando muito, muito titânio. Pra fazer uma armadura de titânio. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui a armadura que a gente pode fazer. Essa aqui, ó. Mano, ela parece ser muito forte. Muito forte mesmo. Então, o que que a gente precisa, ó? Olha só. A gente precisa... Dois... 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 Ué, por quê? Tá. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Não! 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 Não creio! Safado! Ah, mano, que safado! Não, aí trolou. Aí eu não gostei. Deixa eu fazer aqui novamente. Poxa vida, véi. Bom, a gente vai precisar de dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Nove desse aqui, galera. Nove desse aqui. Mano, nove... Meu Deus do céu, véi. Nossa, a gente vai precisar de muito disso aqui, mano. Meu Deus do céu. Eu tenho doze e doze, véi. Cê é louro, mano! Cê é louco. Mas a gente invadiu uma... 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 Uma base ali, né, velho? Uma base secreta do senhor Pedro, mano. Que foi muito divertido fazer isso aqui, galera. Se vocês conhecerem mais bases perdidas por aí, galera. Seria muito legal falar pra mim que aí eu vou lá, vejo a base dele. Se depender, eu vou roubar. Vou surrupiar as bases dele, galera. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Ah, no próximo vídeo eu vou mostrar onde que eu vou morar definitivamente, tá? E junto com o Kibox, ele já mostrou um vídeo mostrando onde que ele vai morar. E eu vou morar lá junto com ele. O que vai ser muito, muito divertido. Vai ser muito legal. Mas, enfim, galera. Muito obrigado por assistir até agora. O vídeo não se esqueça. Avalie o vídeo. Deixe o seu like, o comentário, o favorito. E é isso. Tchau! Ih, tem um bichão lá atrás de mim, ó. Cê tá maluco, véi? Ah! Ah, sai daqui. Cê é louro. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.